Agora eu tô com a banda Jamil aqui no camarim deles, eles já chegaram aqui no camarote contigo e vieram direto do trio. Levi Lima e Manu Góes, por favor, me conta o segredo de tanta energia. Depois de horas de trio, agora tem show aqui no camarote. Nasci na Bahia. Esse é o segredo? A gente tem aqui, nós somos atletas da música, né? Os cantores realmente passam muito tempo cantando aqui nos trios. Os blocos, não só no circuito, mas no Campo Grande também. A gente se prepara ao longo do ano, somos profissionais. E recebendo o carinho do público, isso vai alimentando, preparando. A voz cansa um pouco, mas quando começa o show a gente recupera tudo isso junto. A vibração das pessoas e tá com os amigos aqui na Contigo, com as pessoas que a gente gosta. As pessoas que tem esse carinho especial com a gente, faz a gente ter pique pra poder ficar aí a semana inteira cantando e cantando todos os dias. Mano, você que é o compositor principal aí, tem vários sucessos. Vocês estão com o trabalho do Jamil na Real. Vocês vão fazer todas essas músicas que a galera já tá louca aqui, querendo, pedindo. Pelo amor de Deus, vem logo o Jamil, vamos começar. Vai rolar tudo isso no show. Vai rolar tudo isso. É um DVD que trouxe Colorir Papel, uma música linda do Levi. O Levi que escreveu, né? Embaixo da novela e tal. E que levou o nosso DVD ao Grammy Latino, né? A gente concorreu ao Grammy Latino. A gente tá com outra música agora, uma parceria minha e dele, que tá na novela Salve Jorge, que é a Celebrar. E todo o repertório do Jamil, né? Todo o passado, toda a história. São 15 anos de história. A gente vai agora celebrar aqui no Camarote da Contigo, contando um pouquinho da nossa história nesse momento novo, maravilhoso. É isso. Levi e mano, vão se preparar agora e já já a gente vai ver o show do Jamil no palco, do Camarote Contigo. Sou um pragueiro, sou guerreiro, eu 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 sou guerreiro. A partir de agora, aqui é o Trio Elétrico, aí é o bloco de carnaval e a gente vem com tudo, ok? Vamo que vamo! Um, dois, três, dois, um, três Eu sou um traguero, sou um guerreiro Eu sou um guerreiro, quero mais do que Eu sou um traguero, sou um guerreiro Eu sou um guerreiro, quero mais do que Quero mais ver, quero mais beijo, quero mais beijo Eu quero mais salvo, eu digo assim, eu não acho Eu quero mais salvo, eu quero adorar Eu quero mais alegria, eu quero que desce o levo Que chupo de paz, que derras meninas, meninas, herais De São Paulo, do Rio, do Brasil, meu Vem que vem, vem, vem Porque eu sou brasileiro